Bom, deixa eu ver aqui se eu consigo gravar essa bagaça, né, que no OBS não deu certo, vamos ver aqui no outro que eu tenho aqui, no outro aplicativo, vamos ver, né, não custa nada, história principal, tá, já cheguei lá na parte dos ganados, tá, já vou dizer que eu sou muito ruim já de início nesse jogo, tá, vamos ver como é que eu vou me sair de novo, vou jogar de novo aqui do início, tá, vamos lá, essa parte já foi, tá, tá, bom, já vi também essa parte, não tô afim de novo, ó vai, Ligo, Ah, vamos perder tempo não, vamos mostrar que a gente apropriei, opa, Será que ele foi muito longe? Ah, não sei, cara, vai, abaixa com B, com B não, com bola, tá, tá dizendo, beijo de bola, vamos entrar logo nessa casa, já vi que não tem item nenhum aí para se preocupar, vamos embora, vamos entrar aí, eu sei que tem esse item aqui, e para mim não tem porcaria nenhuma, que presta merda, toma um elemento, não sei o que, daí dá, tá, beleza, tá, vamos lá, ai, ali tem a porta ali que não abre, tem que pegar a chave aqui, sei que já vai ter um coroa aqui me desolhando, eu só fui até aí, agora vamos ver o restante, não, na verdade eu fui um pouquinho mais, peraí, é, não, 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 foi um pouquinho mais, esqueci, olha só a coisa bizarra, bicho, é louco, pula logo essa parte aí, beleza, beleza, sei que ele dá um chutão no bicho, que eu vou te contar, era para ter deixado, né, foi mal, gente, foi mal, foi mal, foi mal, acabei pulando aqui sem querer, eu só sei que ele dá um chutão no velho, que o velho voa lá para a casa do carvalho, peraí a chave, peraí, nossa, que fedor, coisa horrorosa, né, vamos lá, vamos lá, beleza, vamos lá, vamos lá, esqueci, essa parte aqui que eu fui, eu enfrento os bichos aqui, vamos lá, aparece um bicho bizarro, literalmente bizarro, mano, bicho com caca, com o peixe, bizarro com o co, zoado ali, mano, tá, vamos deixar sabre o gameplay aí Aí Tá tudo zoado. Beleza, agora eu tenho que fugir daí. Essa é a parte sinistra. Porque vai aparecer um bicho ali. Ó, ó, ó. Se liga. Olha o bicho. Ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Toma a facada, filha da mãe. Vai pra casa do caralho. Vai morder outro. Ou será que você ia fazer comigo? E eu, hein? Só corre, mano. Eita. Vai, 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 vai. Uh! Uh! Corre, corre! 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 Ai! Ai, meu Deus! Ai! Ai, meu Deus! Ai! Uh! Tá. Beleza. Consegui fugir dos bichos. É louco, cachoeira. Tá a Ashley aí. Tá gasosa, hein, mané? Gasosíssimo. Ninho. Aqui é o Condor 1. Hangangki? Qual a situação? Oh, caraca! Tá. Tô travada aqui, gente. As informações estavam certas. Ótimo. Ah, Heininger. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Ah. Entendi. Eu vou ver o que eu desculpo. Não demora. Ela tem cabelo branco, mano. É isso mesmo? Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolha. Agora é só o brilho. Eu tenho aqui. A gente se fala. Essas portas são tão velhas aqui. Não segura nada. Nossa, olha isso, mano. Eu vou dar uma do jeito. Uou! Beleza. Bom, mas agora sim foi até aí que eu fui. Pra mim aqui tá girando bonitinho. O que eu vou fazer? Eu vou terminar a gravação aqui e já volto em seguida se estiver bom. Se estiver bom, eu continuo o jogo. Se não, é... Enfim, vocês não vão ter visto essa mensagem. Então é isso. Então é isso. Tchau. Tchau.